Bom dia na paz de Cristo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal nesta manhã. Meu querido e minha querida, hoje nós temos uma palavra para o teu coração e uma oração para você começar o teu dia. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Eu quero te dizer nesta manhã, Jesus está no caminho com você. Jesus, ele é o próprio caminho. Jesus afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. A nossa única rota para Deus é pelo seu Filho, que é o caminho. E ele está no caminho com você, sendo o próprio caminho, guiando os teus passos, guiando a tua vida, guiando as tuas decisões. Se você ouvir as verdades de Deus, ele te apontará o melhor caminho. E este melhor caminho é para você chegar na presença do Pai. Nesta manhã, escolha estar no caminho com Cristo. Amém? Ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai querido e Pai santo, em nome do Senhor Jesus, eu te apresento a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu te apresento a sua caminhada de cada dia. Eu te apresento a sua saída. Pai, onde ele e onde ela vão estar saindo para o seu trabalho. Vão estar saindo, Senhor, para resolver os seus compromissos. Pai, em nome de Jesus, esteja no caminho com teu Filho, esteja no caminho com a tua Filha. Pai, livrando-os de todo o mal, a tua palavra diz que tu és o próprio caminho, Senhor. E o Senhor nos guia até o Pai. Pai, não através de ninguém, mas somente através de ti é que chegamos até o Pai. E nesse momento, Senhor, o teu Filho e a tua Filha estão saindo. Vai no caminho com eles. Pai, guarda a sua saída. Porque estão saindo, Senhor, com o objetivo para chegar em algum lugar. Eu te peço, vai tirando toda pedra de tropeço. Vai tirando todo homem maligno, Senhor, do caminho do teu Filho e da tua Filha. Vai tirando todo assaltante. Pai, vai tirando todo homem malvado, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai quebrando todas as armadilhas, Pai, que o inimigo coloca, Senhor, para reter o teu Filho. Para reter a tua Filha, para que eles não cheguem ao seu objetivo. Pai, em nome de Jesus Cristo. E abençoa o teu Filho, abençoa a sua manhã, abençoa a tua filha, abençoa a sua manhã, abençoa a sua jornada. Pai, em nome de Jesus, Senhor. E guarda os Pai querido e Pai Santo debaixo da tua mão potente. Porque, Pai, eles creem em ti, são teus filhos e não existe um outro caminho para eles, se não for o teu caminho. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor esteja na vida dos teus filhos, Pai, nesta manhã. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, reconheça o Senhor Jesus como o teu caminho. Ele está com você, aonde quer que você pise com a planta dos teus pés. Ele está no caminho com você. Ele é o próprio caminho. Siga a direção do Senhor Jesus e você jamais errará o teu objetivo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor continue a te guardar e a te livrar de todo mal. E te dá uma manhã abençoada em nome de Jesus. Fique na paz. Fique na paz. Obrigado.